Então na quarta aula a gente dá continuidade ao que vinha falando da termodinâmica. Vamos falar de um tópico que no momento vocês vão ter que aceitar até que a gente tenha condições de realizar a prova dos teoremas que a gente está colocando aqui. É o teorema da equipartição de energia. É um teorema muito importante que a gente vai usar bastante ao longo das discussões que seguem, mas que a gente, como eu falei, a gente ainda não pode provar ele, vocês vão ter que aceitar. E depois, como um ato de fé, e depois a posteriori a gente tenta provar. Bom, o que o teorema da equipartição de energia diz é que a energia interna de um sistema é proporcional a um meio de Kt para cada grau de liberdade do sistema. Vamos tentar entender o que significa. Na energia de um sistema a gente tem os termos quadráticos. quadráticos em termos da posição ou velocidade. Quer dizer, por exemplo, usando coordenadas cartesianas, a gente tem a energia cinética translacional. A gente também poderia ter a energia vibracional. Então, aqui, translação, rotação, e poderia ter ainda vibração. Imaginando que existe uma constante elástica que reage à separação entre duas moléculas, por exemplo, elas poderiam vibrar. E assim por diante. Então, a molécula como um todo, vou desenhar uma molécula de atômica, ela pode sofrer translação, que é simplesmente se deslocar como um todo. Ela também pode sofrer rotação em torno de cada um dos eixos. E ela também poderia sofrer vibração. Cada uma das moléculas se aproxima e se afasta de acordo com uma força restauradora que faz com que ela vibre. O que o teorema diz é que a energia média de cada grau de liberdade é um meio de Kt. numa dada energia, numa dada temperatura, né? Então, um sistema... Já vou explicar como a gente pensa nos graus de liberdade, né? Um sistema com F graus de liberdade e N moléculas tem energia N, F, 1,5 de Kt. Bom, por exemplo, se eu tenho um gás monatômico, um gás constituído de moléculas monatômicas, né? Quer dizer, só tem um átomo. O que ele pode fazer? Ele só pode sofrer translação. Estou desenhando aqui esquematicamente as três direções, certo? Ele não pode sofrer rotação, porque como ele tem simetria esférica, pensa como tu poderia transferir energia para ele de maneira que ele fosse iniciar uma rotação. Não é possível. Então, toda energia transferida para ele vai produzir simplesmente translação. Então, ele tem três graus de liberdade. Então, essa molécula teria três meios de Kt de energia a uma dada temperatura. Em média, certo? Claro que sempre vai existir moléculas com mais energia, com menos energia, mas, em média, todas têm essa energia. Um gás diatômico. Vou representar como se duas moléculas ligadas rigidamente, né? Ele pode sofrer translação nos três eixos, X, Y, Z e rotação em termos de dois eixos. Certo? Em torno do eixo que está saindo da página. Em torno desse eixo aqui. Ele não consegue sofrer rotação em torno do eixo de simetria, desse eixo de simetria. Porque, da mesma forma, tu não consegue transferir energia para essas moléculas de maneira que elas iniciem rotação nesse sentido. Então, ele tem cinco graus de liberdade. E assim por diante, né? Um gás poliatômico, em geral, vai ter seis graus de liberdade. A gente aqui está desconsiderando vibração, porque, em geral, as energias associadas com vibração são de mais alta ordem que essas de translação ou rotação, né? Mas, se a gente fosse considerar todas as energias, ainda teriam a possibilidade de vibração, né? Se a molécula tem vários átomos, ela pode sofrer vários modos de vibração, né? Nesse sentido, nesse sentido, nesse. Essas duas para um lado, essa para o outro. E todas as combinações possíveis, né? Tem outra implicação desse teorema, que ele está dizendo que se cada grau de liberdade tem essa temperatura média, significa que a temperatura, significa que a energia, desculpa, eu falei temperatura e energia, significa que quando eu forneço energia para um sistema, a energia se divide na média de maneira igual em todos os graus de liberdade. Ou seja, um pouco dessa energia vai para a translação, um pouco dessa energia vai para a rotação. De maneira, em média, equilibrada. De forma que cada um desses graus vai ficar com essa quantidade de energia. Se eu tenho N moléculas, cada um dos graus multiplicado por N. Então, isso é muito importante, porque aqui, agora, a gente tem uma maneira de calcular a energia interna de um sistema simples. Ou seja, sabendo a temperatura, imediatamente, eu sei a quantidade de energia interna. bom, então, agora a gente já tem condições de falar na primeira lei da termodinâmica. Vamos falar um pouco de energia, calor e trabalho. Então, aqui fica mais ou menos claro o que a gente entende, o que significa a energia interna de um sistema. É basicamente a temperatura, que, por sua vez, é o movimento médio das moléculas, a energia cinética média. A gente, rigorosamente falando, quando a gente a gente deveria englobar na energia, também a energia potencial. A gente deveria colocar potencial mais cinética. Certo? Mas, como a gente considerou desde o começo, em que essas moléculas só interagiam através das colisões. Então, essa energia potencial é muito menor que a energia cinética. E, por isso, na maioria dos casos, a gente não considera essa energia potencial. Principalmente, no caso dos gases. No caso dos sólidos, em que as partículas estão todas ligadas, a situação vai ser diferente. E, nesse caso, a gente teria que incluir um termo de energia potencial para a maioria dos sólidos. Mas, como a gente está discutindo aqui, essa energia potencial é desprezível em comparação com a energia cinética. E a energia cinética é função da temperatura. Então, aqui a gente tem uma relação direta entre a energia interna do sistema e a temperatura. Uma medida da energia interna média é a temperatura. Então, as coisas são diretamente relacionadas nesses sistemas relativamente simples que a gente está conversando. Bom, como que eu consigo modificar a energia interna de um sistema de duas formas? Através de calor e trabalho. O que é calor do ponto de vista da termodinâmica? É a energia que flui devido à diferença de temperatura. Depois, a gente vai tentar fazer uma discussão mais microscópica do calor. Então, essa é uma energia térmica no sentido de que dois corpos têm temperatura diferente, quer dizer, o estado térmico deles é diferente. Esse tem temperatura 2, esse tem temperatura 1 e eu vejo espontaneamente fluindo a energia de um para o outro. De maneira que esse vai aumentando a sua energia interna que eu estou medindo através da temperatura até que fique comparável a energia interna ou a temperatura, a média da energia interna na temperatura desse e eles chegam ao equilíbrio térmico. Certo? O trabalho é quando tem fluxo de energia ou é a energia transferida para o sistema mecanicamente. Eu vou colocar um asterisco aqui. A gente está falando do ponto de vista da termodinâmica clássica. Depois, a gente vai adicionar outros tipos de energia. Por exemplo, energia elétrica como trabalho ou química ou mesmo nuclear e assim por diante. Mas, no momento, para a gente conseguir diferenciar claramente o trabalho do calor, é mais simples a gente pensar só em transferência de energia mecânica. Porque a nossa definição original do trabalho é condizente com isso. A gente está pensando do ponto de vista mecânico. Vai ficar mais simples de entender. a gente pode escrever o seguinte, olha, a maneira de eu mudar a energia interna do sistema é ou transferindo calor para o sistema ou realizando o trabalho sobre ele. E a isso se chama a primeira lei da termodinâmica. nota que essa primeira lei da termodinâmica é simplesmente uma reexpressão da conservação de energia. A diferença aqui é que a gente está discernindo qual é a energia que está sendo transferida através de meios mecânicos ou seja, mudança na forma do sistema no volume do sistema e daquela energia que está sendo transferida por causa de diferença de temperatura. Uma ressalva sobre a notação. olha, o correto seria o correto ou seria mais exato em certo sentido se a gente escrevesse assim. Porque a gente está pensando em variações infinitesimais principalmente quando depois a gente for pensar na variação de um parâmetro com relação ao outro. mas nota o calor já é uma variação ele já é um fluxo de energia então isso aqui seria a variação da variação ou seja, a gente não fala em variação de calor nem em variação de trabalho então isso não é uma diferencial exata muitos autores então colocam um traço na diferencial só para identificar que isso é uma parcela muito pequena infinitesimal mas que não é uma diferencial certo então essa notação tem vantagens e desvantagens o que é importante é que a gente entenda que isso não é uma diferencial por que que não é uma diferencial vamos tentar pensar que o calor não é uma função de estado eu não posso dizer tal sistema tem certa quantidade de calor não existe essa afirmação não faz sentido eu posso dizer para tal sistema foi transferido certa quantidade de calor em contrapartida eu posso dizer tal sistema tem determinada energia interna tal sistema tem determinada temperatura e assim por diante são variáveis de estado essas não são variáveis de estado eu também não tem não posso dizer tal sistema tem tal quantidade de trabalho da mesma forma eu posso dizer para esse sistema foi extraído determinada quantidade de trabalho então olhando o estado do sistema num dado instante eu não consigo dizer o calor eu não consigo atribuir um valor de calor a esse sistema e por isso essa não é uma variável de estado a mesma coisa acontece com o trabalho então também seria correto a gente escrever ou talvez fosse mais correto a gente escrever assim e alguns autores ainda fazem assim o que eu também acho confuso porque pressupõe uma variação do calor mas o calor já é uma variação de energia então só para ficar claro aqui tá essas particularidades da notação de calor e trabalho na termodinâmica vou desenhar esquematicamente né então tá aqui o meu sistema aqui essas paredes espessas são adiabáticas não permite a passagem de calor essa parede fina é diatérmica e essa parede aqui é móvel então por essa parede pode entrar calor no sistema por essa parede se ela se move pode entrar trabalho e isso vai modificar a quantidade de energia interna do sistema então é importante a gente fazer essa diferenciação para poder entender como estimar as transformações que acontecem no sistema se a gente transfere calor ou trabalho para ele é importante a gente pensar que um sistema completamente isolado não é de muito interesse para a gente porque se ele está completamente isolado se nenhuma das paredes é móvel se elas são adiabáticas se elas não permitem não são permeáveis a entrada ou saída de partículas esse sistema vai ficar no estado que ele está caracterizado pelas suas variáveis termodinâmicas indefinidamente então ele vai ficar nesse estado fixo sem mudar nunca o sistema se torna interessante do ponto de vista termodinâmica quando eu abro uma das barreiras ou para entrada de calor ou para entrada de trabalho vou colocar de maneira ilustrativa assim entrada ou saída de trabalho entrada ou saída de calor porque daí eu posso pensar como se modificam cada uma das variáveis do sistema possivelmente mantendo algumas fixas quando eu produzo trabalho sobre o sistema eu transfiro calor ou assim por diante historicamente também calor e trabalho eram coisas distintas bastante distintas o calor era a ideia do calor era desenvolvida num contexto a ideia do trabalho no outro contexto o trabalho vinha da mecânica o calor vinha das máquinas térmicas existia uma série de teorias para explicar máquinas mecânicas máquinas térmicas uma série de teorias para explicar o calor o que era o calor como o calor fluía de um corpo para o outro como um corpo absorvia calor inclusive através de um fluido chamado calorífico que mais tarde se provou ser inexistente quem realmente integrou as duas coisas numa só foi duas pessoas principalmente o Joule mas também o Maia que era um médico e estudava a produção ou tentava entender a produção de energia no corpo humano mas o Joule principalmente que realizou alguns experimentos o principal deles vocês já devem ter ouvido falar em que ele fazia vou desenhar rapidamente fazia um peso mover certas pás dentro de um fluido então vou desenhar aqui colocou um termômetro dentro de um fluido fazia esse peso sob a ação da gravidade mover essas pás dentro do fluido e daí meticulosamente tentava medir a diferença de temperatura então fez uma associação entre trabalho realizado pelo movimento do do peso e o calor que surgia aqui dentro do fluido e daí estabeleceu a relação entre calor que era medido em caloria e trabalho que nas unidades de hoje em dia seria Joule ele usava unidades térmicas britânicas na época mas então estabeleceu a relação que uma caloria é 4,186 Joules na verdade a gente às vezes interpreta isso como simplesmente uma mudança de unidade mas não foi muito mais que isso na verdade ele integrou duas coisas que até então eram distintas que eram as variáveis térmicas as variáveis mecânicas observação de energia que existia que existia que existia uma coisa nos objetos usando a linguagem da época que se chamava de vis-viva que é o que a gente entende como energia cinética hoje em dia que simplesmente se transferia de um corpo ao outro mas que se mantinha que a sua soma se mantinha sempre constante então essas ideias todas levaram ao que a gente entende como a primeira lei da termodinâmica que é simplesmente a conservação de energia e já explicitando aqui a energia interna do corpo a energia térmica a energia que é o calor a transferência de energia térmica que é o calor e a transferência de energia mecânica que é o trabalho então isso esclareceu algumas ideias que tinham várias lacunas desde o fim do século XVII depois do século XVIII e essas ideias ficaram bem definidas no meio do século XIX e que levou ao desenvolvimento então muito importante da termodinâmica até o que a gente conhece hoje em dia bom e o trabalho vamos falar um pouco especificamente do trabalho depois a gente fala especificamente do calor e das quantidades relacionadas a gente tinha lá na mecânica originalmente que o trabalho o deslocamento R então vamos tentar transpor essa ideia para a termodinâmica imagina que eu tenho de novo um recipiente que uma parede é móvel e que então eu aplico uma força e essa parede vai sofrer um deslocamento DX que vai produzir uma diferença no volume DV do recipiente essa parede tem uma área A então se eu considero se eu estou pensando então aqui no trabalho como FDX pensando agora que eles são paralelos eu estou considerando que o DX aumenta nesse sentido então quando o DX é positivo DV é negativo quando o DX aumenta o volume do recipiente diminui eu estou fazendo isso só para ficar coerente com o que a gente vai definir para o sinal o sentido do trabalho do calor então FDX nota que o volume DV é ADX ou com o sinal de menos justamente para embutir essa ideia que a gente está falando aqui em cima que o sinal do DV é contrário ao DX então eu poderia dizer que o DX é menos DV sobre A e aqui o A é a pressão então o trabalho é menos a pressão vezes DV isso está isso está coerente com a ideia que a gente com a definição de trabalho que a gente vai usar aqui se o sistema está se expandindo se ele está crescendo ele está realizando trabalho sobre a vizinhança se ele está crescendo ele está realizando trabalho sobre a vizinhança então ele está perdendo energia interna por outro lado se o sistema está se contraindo ele está sendo comprimido pela vizinhança então a vizinhança está acrescentando energia ao sistema e o trabalho é positivo alguns autores fazem a definição ao contrário porque eles estão por exemplo quando a gente vai estudar máquinas térmicas te interessa mais quanto de energia o sistema está te fornecendo mas aqui como a nossa preocupação é o estado do sistema se a energia sai do sistema a gente considera negativo se a energia entra para o sistema a gente considera positivo então talvez em alguns livros vocês vão ver que o sinal aqui muda é por causa da definição que o autor faz para o sentido de entrada e saída do trabalho e eventualmente mesmo do calor então a gente tem a gente pode escrever assim que o trabalho de um estado ao outro o sistema vai de um estado inicial a um estado final e eu poderia escrever que o trabalho então é menos a integral da pressão entre esses estados na medida que o volume vai mudando a pressão também vai mudando então eu tenho que colocar isso aqui dentro bom mas olha só se vamos pensar num diagrama de pressão e volume que a gente vai usar muito o meu volume inicial o meu volume final a minha pressão inicial a minha pressão final é vou botar aqui então o sistema saiu desse estado e chegou nesse estado mas para que seja possível eu representar a minha o meu processo através dessa equação integral é necessário que existam infinitos estados entre um e outro por quê? porque se o sistema sair abruptamente daqui e aparecer aqui ele não vai estar em equilíbrio entre VI e VF e se ele não está em equilíbrio eu não posso definir a pressão e se eu não posso definir a pressão eu não posso fazer essa soma infinitesimal então eu preciso eu preciso garantir que o sistema vá de I até J através de um processo que a gente chama de processos ou processo quase estático que são que é um processo contínuo de mudanças infinitesimais de modo que o sistema esteja em equilíbrio em todas as etapas e se não existe atrito considerando que não existe atrito esse é também um processo reversível como assim? vamos tentar imaginar um exemplo eu tenho um recipiente de paredes adiabáticas certo? um êmbolo fechando perfeitamente mas sem atrito e aqui dentro um gás e eu vou muito lentamente acrescentando pequenos pezinhos aqui vou aumentando a força o sistema vai se comprimindo até chegar no estado e depois eu faço isso muito lentamente eu considero vou colocando grãos de areia aqui quer dizer pesos infinitesimais massas infinitesimais o sistema vai sendo comprimido até chegar aqui depois eu faço o processo inverso digamos que não tem atrito vou retirando cada um desses grãozinhos o sistema vai voltando para o estado que ele estava em todos os pontos em todos os instantes do meu processo o sistema estava em equilíbrio porque as mudanças foram muito suaves então eu posso definir infinitos pontos entre um um estado inicial e um estado final então isso me garante que existe essa trajetória e que eu possa então calcular ou que essa integral aqui faça sentido físico se essa integral existe bom o que é a integral de PV é simplesmente a área embaixo da curva certo mas isso tudo só faz sentido se eu consigo conceber um processo quase estático em que sempre exista equilíbrio nas diversas etapas porque para que eu possa definir para que eu botar um asterisco para que eu possa definir as variáveis de estado se não todo esse formalismo o que representa fisicamente todo esse formalismo deixa de fazer sentido certo bom então vamos discutir um pouco o gás ideal ou a compressão né de um gás ideal bom eu tenho a definição de trabalho vou chamar V1 V2 ou VI VF a definição de trabalho como eu tenho a definição de gás ideal eu posso escrever o P vou colocar a notação de VI VF acho que fica mais claro então então que eu tenho Então, se um gás ideal vai de um volume inicial para um volume final, o trabalho realizado é esse. Eu estou imaginando que isso acontece a uma dada de temperatura. Bom, isso é coerente com o que a gente estava discutindo sobre o sinal do trabalho? Bom, se Vf é maior que Vi, Vi sobre Vf é menor que 1. Então, logo, ln de Vi sobre Vf é menor que 0, ou seja, o trabalho é menor que 0. E o contrário, evidentemente, se Vf é menor que Vi, Vi sobre Vf é maior que 1, ln de Vi sobre Vf é maior que 0, o trabalho é maior que 0. Então, é condizente com o que a gente vinha discutindo. Bom, agora pensando em uma compressão isotérmica. O que acontece com o trabalho e com o calor? Isotérmica, temperatura constante. Temperatura constante significa energia interna constante. Lembram que a energia interna é F sobre 2, nKt. Se a energia interna é temperatura constante, a energia interna é constante. Se a energia interna é constante, a variação de energia interna é zero. Então, a primeira lei da termodinâmica é Q mais W é zero, que tem que ser menos W. A gente acabou de calcular o W para um processo isotérmico, né? Então, isso é menos nKt ln Vi sobre Vf. Na prática, o que isso está me dizendo? Eu tenho um sistema, certo? Eu não vou desenhar aqui as paredes e tal. Eu estou só considerando as mudanças. Vou fazer meu sistema preto. Estou considerando só as mudanças. Eu estou transferindo o trabalho para esse sistema. E eu estou exigindo que o sistema mantenha a temperatura constante. Se eu estou transferindo o trabalho para esse sistema, estou comprimindo ele, certo? Estou empurrando uma das paredes, alguma coisa assim. Se eu estou comprimindo esse sistema e eu exijo que a temperatura permaneça constante, tem que sair calor na mesma taxa em que o trabalho está entrando. Ou seja, para que a temperatura não suba, na medida que eu estou comprimindo o sistema, eu tenho que estar tirando calor. Para que ΔU, vou fazer de outra cor. Então, isso vai garantir que a temperatura seja constante. Se na mesma taxa que eu coloco o trabalho, eu tiro o calor. Ou poderia ser o contrário. Na medida que eu estou colocando calor, eu estou tirando o trabalho. Ou seja, o sistema está expandindo. Se eu faço isso nessa taxa, dadas as mudanças que eu imagino no volume, o sistema vai permanecer com temperatura constante. Porque eu estou equilibrando a entrada de calor com a saída de trabalho, ou vice-versa. Bom, então... Uma mudança... A gente vai tentar sempre representar esses processos num diagrama BV, né? Que tipo de relação existe entre P e V? Vamos tentar pensar... Vou escrever aqui que é melhor. Como P varia com V? Dessa forma. Então, o processo se dá ao longo dessa linha, que é proporcional a 1 sobre V. Certo? E T é uma constante, né? Eu supus que é um processo isotérmico. Então, o sistema inicialmente está aqui, termina aqui, e a pressão inicialmente está aqui, termina aqui. E isso é chamado de uma isoterma. Na medida que o volume aumenta, a pressão diminui. Nessa... Nessa taxa. Para que a temperatura continue constante. E numa compressão adiabática? Compressão ou expansão, né? A gente fala assim de maneira geral. Adiabática significa que não tem transferência de calor. Então, da mesma forma que antes. Como o U é F sobre 2 NKT, a variação de U é F sobre 2 NKDT. Ainda, como o U que é W é menos PdV, a gente tem que F sobre 2 NKDT é igual a menos PdV. E ainda, como o P NKDT sobre V, a gente acaba tendo... Então, T passa para cá. F sobre 2 NKDT sobre T V é igual a menos DV sobre V. Em que eu posso integrar... Eu tenho o estado inicial, que tem certa temperatura e certo volume. Eu tenho o estado final, que tem certa temperatura e certo volume. Então, eu acabo com... F sobre 2 NKTF sobre TI é igual... LN, como tem esse menos, fica aqui VI sobre VF. Eu posso escrever... Usar a propriedade dos logaritmos, né? E agora, aplicar exponencial a toda essa equação. Então, some os logaritmos. E eu finalmente posso escrever. O que eu posso escrever... Ou seja, que num determinado estado inicial, né? que evoluiu para um certo estado final. Eu não especifiquei nenhuma particularidade desse estado inicial e final. Então, isso aqui tem que valer sempre. Ou seja, V vezes TF sobre 2 é igual a constante no processo adiabático. Vamos tentar... De novo, representar isso num diagrama PV. Aqui tem uma isoterma. Aqui tem outra isoterma. Em geral, quantos graus de liberdade? Pelo menos 3, né? Então, isso aqui é 1,5. Então, esse expoente... O que seria na isoterma 1? Quer dizer, uma isoterma é 1 sobre V, certo? Mas, então, agora a gente tem uma potência um pouco maior do T, quer dizer... Por exemplo, TI e TF. Isso é uma adiabata. Uma trajetória percorrida por um processo adiabático no diagrama PV, que significa não tem transferência de calor. Se eu estivesse percorrendo essa trajetória, ou aqui, ou aqui, seria transferido... Se eu quisesse manter meu sistema a temperatura constante, eu teria que estar transferindo calor para o sistema na mesma taxa com que está entrando ou saindo do trabalho. Agora, se eu quero que não tenha transferência de calor, então eu vou percorrer essa trajetória, que é dada por isso. Vamos seguir mais um pouco e ver a relação entre... a mesma equação, só que vamos tentar colocar a pressão no lugar de temperatura, certo? E, então, a gente tem V, T na F sobre 2, é constante. Mas, pela lei dos gases ideais, então eu poderia escrever... que eu posso colocar, então, assim. Eu passei NK multiplicando, isso simplesmente virou outra constante. E agora, então, isso fica V, 2 mais F sobre 2, P, F sobre 2, é igual a C. Eu posso tirar a raiz ou elevar os dois lados ao expoente 2 sobre F. E aqui virou outra constante, e aqui eu me livro do expoente em P, ou eu reescalo a constante para que o expoente de P seja 1. e aqui, então, fica 2 mais F sobre F vezes P é constante. E a gente costuma escrever como sendo o Gama. O que é chamado expoente adiabático. A gente vai voltar a falar sobre o Gama várias vezes, sobre essas equações de como tem que se comportar. Então, o que essas equações estão dizendo? Como tem que se comportar a temperatura com relação ao volume para que o sistema não ganhe nem perca calor? Como tem que se comportar o volume com relação à pressão ao longo de uma transformação quase estática do sistema para que ele não ganhe nem perca calor. Então, aqui é adiabático. Então, a gente vai usar bastante essas relações para desenvolver vários argumentos que seguem.